Música A comissão da LERJ que discute a liquidação de empresas públicas e de economia mista definiu nesta quinta-feira quais companhias serão convidadas para prestar esclarecimentos. A presidente da comissão, deputada Adriana Baltazar, propôs que fossem definidos eixos temáticos, ouvindo duas companhias em cada reunião. Serão cinco audiências no total. Entre as empresas que serão convidadas estão a Companhia Fluminense de Trens, a Flumitrens, a Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística, Central Logística, a Companhia Fluminense de Securitização e o Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Todas essas empresas juntas e nativas deixaram o rombo para nós todos pagarmos de mais ou menos 5 bilhões. Agora imaginem, 5 bilhões se tivessem sido aplicados em saúde, educação e segurança. É daí a importância dessa comissão. 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 É daí a importância dessa comissão.